Ana Baleia Mórgica é superintendente do nosso sistema de transporte e trânsito da CEMOB que é uma das mais importantes secretarias e instituições que trabalha com o planejamento da área mais sistêmica que exige realmente, tanto na área terrestre quanto no público mundial conhecimento técnico e todo um planejamento que integre esses dois sistemas além que do ponto de vista terrestre tem uma prioridade que é o cidadão, que é o pedestre que tem o ciclista e nós somente este ano vamos ter 30 quilômetros novos de ciclofaz, de ciclobias mas a viagem que vamos fazer agora é uma viagem experimental para em breve, é decisão tomada, termos em Belém a integração do sistema terrestre e do sistema futuros do avião significa dizer que um cidadão que trabalhe no Verobeso ou em qualquer bairro de Belém mas que passe pelo Verobeso, tenha que ir à universidade, ele possa pegar o barco nos horários determinados e se desloque em poucos minutos até o campus da universidade se ele sai da universidade, ele pode parar no Verobeso e ir a Iguaraci e a Uteiro em poucos minutos, por exemplo, universidade, Verobeso, uma parada rápida, Iguaraci pelo menos 25 minutos, o que é um tempo bom numa embarcação do tipo catamarã que é muito segura, muito veloz, estável, de modo que o estudante, o trabalhador pode ler a sua revista, o seu jornal ou mesmo o seu tablet então essa é uma nova ideia que deveria ser potente há muito tempo porque Belém é uma cidade bem-vinda e tem virado as costas para o Rio mas é um momento porque as tecnologias avançaram, as embarcações são velozes as pessoas querem segurança e querem chegar rapidamente no local do lazer, no local do trabalho imaginem o sonho realizado de ver as 39 ilhas de Belém integradas ao continente através de embarcações seguras 152 lugares é a capacidade do catamarã que nós vamos agora experimentar um abraço, em breve estaremos como passageiros todos juntos, caminhando nas águas em direção ao Mosqueiro, Juba e Parasi, universidade e outros pontos estratégicos da nossa cidade Obrigado, professor Valério